Senhoras e senhores, respeitando o mundo, prepare o seu coração para ser impactado. A partir de amanhã, todo o Brasil já está abençoado na banda e... Pipaco, rodam! Estimidades cívicas de 7 de setembro de 2019, Prefeitura Municipal de Queimadas! Pipaco, rodam! Show! Pipaco, rodam! Pipaco, rodam! É que é isso queimada! Pipaco, rodam! Pipaco, rodam! Ag Tan Rac. Ponto é tao aí! Impacto Banda Show! Agradecer a João Jefferson Teco, Jefferson Alecá, como coreógrafo Anderson Ramos. Atenção, meu amigo Japa, tamo junto. A nós. Que comissão de frente é essa, queimadas? Que instrumentação de sopro é essa, os homens do metal? Cadê? Faz barulho aí pra eles. E em seguida chegando todo o corpo instrumental da banda. Impacto Banda Show! Fica a mão dentro! Novinha! Chocolate! 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 Na compromissão! Aurelio! Inja de ir na Griez! Incrível! Fica aementsa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sensacional essa banda! O Pato Banda Show! 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 E aí 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 E aí